Quem diria que a passeata pela paz ia quase virar uma guerra? Pois é, e eu fiz tudo errado mesmo. O que era pra ser uma manifestação pela paz virou uma oportunidade de ataque ao Teu, né? Não, não, não. A culpa não foi tua, não, Tereza. Você fez a tua parte, que era serenar os ânimos. Eu também acho que você não teve culpa, não, Tezinha. É uma pena que a coordenadora do colégio não avaliou direito a insatisfação dos alunos em relação à permanência do Teu Lopes, né? Escuta aqui, se eu queria que eu fizesse o quê? Erguesse um muro no meio do colégio, colocasse os alunos de um lado e o Teu do outro, é isso? Ei, peraí, peraí, vocês não vão brigar também agora, né? Não, não, não vão brigar, não, é impossível, isso é covardia. Olha pra ela, é demais pra mim, é um peso superior ao meu, ela é peso pesado pra caramba. Você tá me chamando de gorda? Não, tô falando que quando você fala de mim, você pega pesado demais, Vera. Para, parem vocês dois, chega. Tá bom, tá bom, paz, paz, tá tudo certo. Agora, vou falar uma coisa que eu fiquei curioso. O que que fez você mudar de ideia em relação à permanência do Teu aqui na escola? Não expulsou? Você sabe que eu também fiquei curiosa com isso, né? Tá bem, vamos matar a curiosidade de vocês. Bom, eu mudei de ideia, gente, porque eu soube que foi o Teu que evitou que o Fred tivesse mais uma crise de epilepsia na festa do clube. Foi isso. Olha só, Teu, mas como é que você ficou sabendo disso? Bom, quem fala ou prefere não ser identificada. Ah. O que que é aquilo ali, Vera? Mistérios. Cara, essas garotas são cegas, não é possível. Olha o que que uma escreveu. Duda, fiquei feliz de saber que nem todos os meninos só valorizam peito, bunda e roupinha da moda. Ai, Duda, até você, que nem menino não é, faz mais sucesso do que eu com as garotas. Tá aí, tá aí, tive uma ideia. Tá na hora de você pegar uma caroninha nos meus 15 minutos de fama. Pega o violão que eu vou ligar o webcam e hoje você vai cantar pra elas. Mas, Duda... Vai lá, vai lá, pega, pega, pega. Olha o goma, rapa. Alô, alô, mulherada? Mulherada que chora, mulherada que anda matando cachorro a piscinho. Você, você que quer um homem pra chamar de seu. Esse homem não sou eu, mas pode ser Obama. Peraí, Duda, peraí, 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 peraí. Que rufem os tambores com vocês, Obama. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Alimação, alimação, cara. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Sente. Te devoraria a qualquer preço. Foi emoção, foi emoção, vai entrar fora. Quando chora, quando faz frio. Os seus amores, as suas futuras esposas ali, vai. Outro plano, te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. Bom, vamos lá finalmente. Quando o sujeito é composto, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo? Sente exemplos. Exemplos, exemplos. Bom, falarão o garoto e a garota. Ah, pode ser falará o garoto e a garota. Um pouco, um moleque inteligente, então garoto... Michael, Michael, me ajuda ali rapidinho, vai, por favor. Mas eu achei que quem precisava de ajuda aqui era eu, José. Olha só, se eu entendi alguma coisa de português, eu tô meio confuso. Mais ou menos, Michael. Larguei o colégio no primeiro ano, né? Saiu como é que é. Tinha que dar uma forcinha lá em casa. É, eu sei bem como é que é. Mas o que que tá pegando, hein? Ai, encanamento de novo, acredita? Que isso? É, o negócio tá feio lá em cima. Claro que, além da garantia de voltar a jogar, o Michael passará a receber, digamos, uma pequena... uma boa gratificação mensal. E o que o senhor ganha de bom com isso? Hein? Não nem precisa responder. O senhor só fica dono dos direitos federativos do meu cabrito, não é isso? Ô, dona Zica, alguma coisa eu tenho que ganhar, não é? É, mas aí, nesse caso, o senhor vai ganhar tudo, né? Tudo que eu construí, que eu sonhei, o senhor vai ganhar o meu filho. A senhora tem certeza que ele não quer dar uma olhadinha nesse contrato? Seu Carlitos, eu agradeço muito a sua proposta. Eu tenho certeza que ela é ótima. Só que eu não acho que seja o momento ainda de passar responsabilidade sobre o meu cabrito. Entendeu? Ele ainda é meu, tá? Muito obrigada. Mas a resposta é não. Pois bem. Se a senhora mudar de ideia, estaria às ordens. Passar bem. Obrigada pela carona, hein? Passar bem o seu também. Obrigada.